Comecei essa música, a família Nazaré e a família Pinto Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, Azul Caneta Vai, Caneta Azul, Azul Caneta Deixa de frescura e libera essa buceta Vai cheirar, vai cheirar, vai cheirar, vai cheirar, vai cheirar Que o DS te penetra Vai cheirar, vai cheirar, vai cheirar, vai cheirar, vai cheirar Que o DS te penetra, que o DS te penetra Caneta Azul, Azul Caneta Vai, Caneta Azul, Azul Caneta Deixa de frescura e libera essa buceta Deixa de frescura e libera essa buceta Deixa de frescura e libera essa buceta É o DS de ovo, aí cê gosta da DEP É o DS de ovo, aí cê gosta da DEP Eu esqueço, eu não gosto da família Nazarela, família Pinto Caneta azul, azul caneta Fui o DEP Caneta azul, azul caneta Fui o DEP Caneta azul, azul caneta Vai caneta azul, azul caneta Deixa de frescura e libera essa buceta Deixa de frescura e libera essa buceta Vai xereca, vai xereca, vai xereca Cua xereca, o DS de penetra Cua xereca, vai xereca, vai xereca Cua xereca, o DS de penetra Cua xereca, o DS de penetra Caneta azul, azul caneta Vai caneta azul, azul caneta Deixa de frescura e libera essa buceta Deixa de frescura e libera essa buceta Deixa de frescura e libera essa buceta O DS de novo, aí cê gosta da DEP É o DS de novo, aí cê gosta da DEP